Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago Harry Danger, a Piper voltou para Danger Force. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Harry Danger! Como todos nós sabemos, estamos falando de todos os personagens de Harry Danger que vão voltar para a segunda temporada da Danger Force. Sim, isso mesmo, foi confirmado a segunda temporada da Danger Force na Nickelodeon norte-americana, trazendo os personagens principais de Harry Danger para Danger Force, desde os vilões até mesmo a Charlotte. Mas o que tudo indica é que a Piper vai voltar. No episódio intitulado Piper e Gozo, parte 1, nos deparamos com Piper, mas dessa vez ela não está mais como a irmã do Henry, mas sim uma super-herói. Quando o Capitão Man está no velório do Kid Danger, quando o Henry finge a sua própria morte, para ele ir para a Destopia junto com a Charlotte e Jasper, a Piper é a única que fala que vai para a Califórnia. Mas como todos nós sabemos, o pai de Henry foi para a Destopia. Quando o Henry aparece, no episódio 8 da Danger Force, todos nós nos deparamos com o Henry, falando que o pai dele está em Swellville, mas antes ele estava em Destopia, mas ele foi para a Swellville para conseguir estudar na Escola de Artes, porque o sonho dele é ser ator. No episódio 20 da Danger Force, nos deparamos com o pai de Henry na Danger Force. Mas dessa vez, como o pai contratado da chapa para a Danger Force. Que indica que cada para para, você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Piper, para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar, por que Piper? Aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para você ser o primeiro a saber as novidades sobre Harry e Danger. O personagem de Henry vai aparecer na Danger Force, como o primeiro a aparecer na Danger Force foi o Danger Man, depois de uma pausa de 6 meses da Danger Force, por conta das condições atuais. Mas o episódio mais visto da Danger Force foi o retorno de Kid. Logo após o episódio, nos deparamos com o pai de Henry na Danger Force. Em tratação da Danger Force, todos ficaram animados. Sim, o grande criador da Danger Force e de Henry Danger acabou voltando para dirigir os novos episódios da Danger Force. Mas depois de 13 meses longe da Nickelodeon, Dan Schneider acabou voltando para a Danger Force. Mas dessa vez, veio para ficar de vez. Quando nos deparamos com Dan Schneider, nos deparamos com o pai de Henry. Mas a pergunta que todos vocês perguntam, por que a Piper vai voltar para a Danger Force? Agora que a Piper foi para a Califórnia, ela vai se tornar inimiga número 1 dos androides. Vocês se lembram do episódio 22 da 5ª temporada de Henry Danger, quando a Piper do futuro fala que foi treinada pelo próprio Captain Man? Sim, eu sei que vocês se lembram. Ela fala que vai haver uma grande revolução dos robôs e que ela ficou encarregada de destruir os androides, depois dela derrubar o Jaspel duas vezes. Em um vídeo exclusivo da Nickelodeon é falado quem poderia ser o Blackout. Nesse vídeo, acabam mostrando diversas provas que o Blackout possa ser o Jaspel, já que o estilo de luta do Blackout é muito parecido com o Jaspel, até mesmo quando falam sobre a frase que o Blackout fala quando está batendo com o machado no Captain Man. É a mesma frase que o Captain Man fala quando está batendo no Jaspel. Isso explica quando a Piper do futuro acaba chegando na Caverna Man. Ela apenas cumprimenta Charlotte e logo após acaba derrubando o Jaspel. Quando ela acaba derrubando o Captain Man, o Captain Man pergunta para ela onde ela aprendeu a lutar. E ela fala que aprendeu a lutar com o próprio Captain Man. Mas como ele está na Dungeon Force, ela vai ter que aparecer na Dungeon Force. Ainda mais que quem está dirigindo a Dungeon Force é o Jaspel. Sim, isso mesmo. No episódio intitulado Noite dos Vilões, até mesmo no episódio intitulado Retorno de Kid, foi totalmente dirigido pelo Jaspel. Um dos roteiristas principais é a Piper e a Charlotte em uma entrevista exclusiva. Ela acabou falando que sempre quando não está atuando, está presente em todos os teatros. Mas agora que a série de Henry Danger acabou, a Nickelodeon mostrou um vídeo exclusivo. Onde acaba comparando a chapa com a Piper. Sim, isso mesmo. O vídeo mostrado em qual das duas é mais furiosas. Dessa vez fez menção a Dungeon Force. Mas o que vai acontecer para a Piper aparecer na Dungeon Force? A resposta é simples. Agora que a Dungeon Force está tentando levantar audiência e o pai da Piper está em Swellville, a Piper vai ter que voltar para a Caverna Man para tentar alertar a todos para a revolta dos robôs. Para conseguir derrotar, agora que o Drex está em Swellville junto na Liga dos Vilões. Em uma entrevista dada no dia 2 de junho de 2021, Ella Anderson falou que estava trabalhando nas produções da Dungeon Force. Mas atualmente ela está focada na sua carreira de cantora, junto com a Charlotte e o Jaspel. Mas mesmo assim, sempre o boss está ao lado dos seus velhos amigos de Henry Danger. Quando a Piper estava falando com o produtor Mix Carol. O que ela sempre alegrava os estúdios da Nickelodeon. A Piper, mesmo sendo uma criança comportada, sempre deixava suas bonecas espalhadas pelos estúdios. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era quando eles tropeçavam nas bonecas da Piper. Quando a série de Henry Danger começou, ela só tinha 9 anos de idade. Mas atualmente ela está com 16 anos. Mas quando a série acabou, ela tinha 15 anos de idade. Já era uma das roteiristas principais da Dungeon Force e uma das mais novas. Enquanto todos se preparam para a segunda temporada épica da Dungeon Force. Reunindo todos os personagens de Henry Danger, a Dungeon Force lançou o episódio 22 da primeira temporada. Intitulado SU Hunters, com a tradução para o português, Suoz virou um monstro, onde nos deparamos com Suoz dançando. Quando de repente os integrantes da Dungeon Force aparecem depois de estar em um jogo de boliche. Logo após, as crianças voltam de uma aula de salsa e o Suoz está pintando. Quando elas voltam da aula de natação, Suoz está tocando o piano. As crianças falam que Suoz está ficando estranho ultimamente. Suoz fala que está tudo normal, mas a Mika fala que ele está mentindo. Mas quando as crianças falam para o Capitão Man, o Suoz está estranho. Mas o Capitão Man resolve chamar o Suoz. Ele acaba revelando que tem uma amiga nova, Fantasma. E o Capitão Man pergunta para ele por que Suoz achou um lugar assombrado. E Suoz acaba lembrando o Capitão Man que pediu um lugar bem assustador para ser um novo esconderijo. Então Suoz começa a lembrar de quando estava na série de Henry Danger. Mas o Capitão Man começa a se lembrar e Mile vai para casa ficar girando uma cenoura. Enquanto isso, a Fantasma fica fazendo companhia a todos da Dungeon Force. Andando de bicicleta com a Chapa, até mesmo contando piadas para o Boss. Mas depois ela leva eles para a floresta para cortar alguns troncos de madeira. E fala que vai ficar lá até o final da vida dela. E a Chapa fala que ela já é uma fantasma adulta e tem que ir embora. E fala que vai ficar lá porque ela tem uma lista para fazer. Fala que vai ficar lá para sempre e que tem uma lista de coisas que ela deseja fazer antes de ir embora. Então, Capitão Man tem ideia de se transformar em fantasma para conseguir se livrar do outro fantasma. Então ele pede ajuda para o Suoz para ele virar um fantasma para conseguir derrotar o outro fantasma. Mas o Capitão Man é derrotado facilmente. Então a Fantasma fala que tem um sonho dela se transformar em humano novamente. O Suoz fala que consegue fazer isso. E é quando todos se reúnem novamente junto nenhuma cenoura gigante do Mile para tomar milk shakes. Para falar que a Fantasma foi embora. Mas o pai de Mile fala que isso é muito estranho. E que todos tem que tomar cuidado com o Fantasma. Porque eles podem atravessar qualquer parede. E de Mile fala que já sabe de tudo isso. E prefere ficar rodando uma cenoura gigante do que ficar perto de um fantasma. Com a Dungeon Forest tentando voltar quase todo momento para Henry Danger. Como Capitão Man mais o Suoz que ficam lembrando do passado de Henry Danger. Para tentar trazer a nostalgia das crianças que assistiam Henry Danger. Mas esse episódio foi escrito pela atriz Ella Anderson. Mais conhecida por Piper. Que está trabalhando por detrás das câmeras da Dungeon Forest exclusivamente para a Nickelodeon norte-americana. Mas o que vai acontecer com a Piper para ela voltar para a Dungeon Forest? Todos de vocês se perguntam. A resposta é simples. Ela vai voltar quando acontecer a revolução dos robôs. Para pedir ajuda para o Kid Danger e para o Capitão Man. Sem se esquecer do Suoz. Para conseguir tentar derrotar o grande vilão Drex. Que vai organizar a revolução dos robôs. Com o vilão Dark Mad dos The Thundermans. Mas ainda mais que a Phoebe renovou o contrato. Mas isso não é tudo. Quem de vocês sabia que a Piper vai voltar para a segunda temporada da Dungeon Forest? Deixe nos comentários. Mas se você gostou clique em gostei. Se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.